Bom dia, irmãos queridos. Nesse domingo, dia 20 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. Feliz o ventre que te trouxe. Feliz Maria Assunta ao Céu. Feliz a Igreja que continua gerando Jesus. Uma mulher grita com muita espontaneidade no meio da multidão. Feliz a mãe que te gerou. E Jesus não perde a ocasião. Parece repetir as palavras que bem conhecemos. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a praticam. É muito claro que viver a palavra significa gerar Jesus nesse mundo, porque Jesus é a palavra. E quem vive a palavra gera Jesus no ventre do seu coração. Quem vive a palavra se torna Maria. Tudo isso te diz quanto importante seja o Diário Espiritual que você faz, todo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a punham em prática. Palavra da Salvação Com glória a vós, Senhor. Feliz quem ouve a palavra e a põe em prática. Quantas vezes ouvimos isso? Mas esta palavra de Jesus não cessa de nos questionar e estimular. Vivemos em um mundo logorreico, ou seja, que tem mania de palavras. Para entender bem o que Jesus diz, Feliz quem pratica a palavra, devemos pensar na própria realidade de Jesus. No início do seu Evangelho, João diz O verbo se fez carne. E Jesus é a palavra eterna encarnada na Gruta de Belém. O que aconteceria a Jesus se tirássemos a sua encarnação? Só ficaria a palavra eterna, não encarnada. E esta palavra eterna está no sétimo céu e é absolutamente incompreensível para nós. Quem subiu até Deus para ouvir e entender a palavra? Se o verbo eterno, o Filho de Deus, não tivesse vindo até nós, não tivesse se encarnado nesse nosso planeta, dois mil anos atrás, o que poderíamos dizer de Deus? No máximo teríamos chegado ao motor imóvel de Aristóteles, mas não além. Foi Jesus que nos revelou o rosto de Deus. E o que é Jesus, se não a palavra encarnada, a palavra feita carne? Não existe palavra fora desta encarnação. Nada conheceríamos de Deus se Deus não tivesse se manifestado em nossa carne. Por instante, são anjinhos fantasiosos, mas não a carne de Deus. Isso, irmãos, seria suficiente para entender que em Deus, palavra eterna e palavra encarnada coincidem. O verbo, a palavra, se fez carne. Assim inicia o Evangelho de São João. Para nós humanos, só existe a palavra encarnada, Jesus. Uma palavra que não se torne carne é uma pura fantasia sem sentido. Em Deus, a palavra e a realidade sempre coincidem. A palavra sempre coincide com o seu efeito, a sua encarnação. Palavra e encarnação são a mesma coisa. Por exemplo, no início de tudo, quando Deus disse, seja a luz, a luz imediatamente foi. Quando disse, seja o firmamento, o firmamento imediatamente foi. Em Deus, não existe palavra que não seja a ação e toda ação é uma palavra vivente. Em Deus, a palavra é ação e a ação é palavra. Na verdade, Jesus, na sua essência, é a palavra feita carne. E se nós queremos seguir Jesus, ser outro Cristo, se queremos fazer parte do corpo de Cristo, precisamos ser uma palavra vivente. De São Leão Magno, a vida dos bons é uma verdadeira lição sobre a palavra que viveram. Os santos são palavras viventes. A interpretação da sagrada escritura ficaria incompleta se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a palavra de Deus, ou seja, os santos. De fato, lição viva é a vida dos bons, diz São Gregório Magno. Realmente, a interpretação mais profunda da escritura provém precisamente daqueles que se deixaram plasmar pela palavra de Deus, através de sua escuta, leitura, meditação assídua. Certamente, não é por acaso que as grandes espiritualidades que marcaram a história da igreja nasceram de uma explícita referência à escritura. Penso, por exemplo, em Santo Antão Abade, que se decide ouvir esta palavra de Cristo, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuires, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. São Francisco de Assis, ao ouvir que os discípulos de Cristo não devem possuir ouro, nem prata, nem dinheiro, não devem trazer alforje, nem pão, nem cajado para o caminho, não devem ter vários pares de calçado, nem duas túnicas, logo exclamou, transbordando no Espírito Santo. Com todo o coração isto quero, isto peço, isto anseio realizar. E Santa Clara de Assis reproduz plenamente a experiência de São Francisco. A forma de vida da ordem das irmãs pobres é esta, observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim escreve Clara de Assis. Por sua vez, São Domingos de Guzmão, em toda parte, se manifestava como um homem evangélico, tanto nas palavras como nas obras. E tais queriam que fossem os seus padres pregadores, homens evangélicos, como lemos em sua biografia. Santa Teresa de Ávila, nos seus escritos, recorre continuamente a imagens bíblicas para explicar a sua experiência mística. E lembra que o próprio Jesus lhe manifesta que todo o mal do mundo deriva de não se conhecer claramente a verdade da Sagrada Escritura. Santa Teresa do Menino Jesus encontra o amor como a sua vocação pessoal quando perscruta as Escrituras, em particular os capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. E a mesma santa assim nos descreve o fascínio das Escrituras. Apenas lança o olhar sobre o Evangelho, imediatamente respira os perfumes da vida de Jesus e sei para onde correr. Cada santo constitui uma espécie de raio de luz que brota da Palavra de Deus. Assim o vemos também em Santo Inácio de Loyola, na sua busca da verdade e no discernimento espiritual. Em São João Bosco, na sua paixão pela educação dos jovens. Em São João Maria Vianney, na sua consciência da grandeza do sacerdócio como dom e dever. Em São Pio de Pietraltina, no seu ser instrumento da misericórdia divina. Em São José Maria Escrivá, na sua pregação sobre a vocação universal à santidade. Em Santa Tereza de Calcutá, missionária da caridade de Deus pelos últimos. E nos mártires do nazismo e do comunismo representados. Os primeiros, por Santa Tereza Benedita da Cruz e de Distain, monja carmelita. Assim se conclui a palavra do Papa Bento XVI e nós podemos fazer uma aplicação prática a este nosso diário espiritual. Frequentemente alertamos para não fazer o diário do capeta. Hoje podemos explicar isso nos detalhes. A carta de Tiago diz Que não aconteça o mesmo a nós, que abrimos o diário de manhã e não fechamos a noite. Não o vivemos durante o dia, infelizmente. Se é para fazer o diário do capeta, é melhor não fazer. É um pecado a menos. Escutar o diário de manhã, isso é bom. Pobre daquele que nem faz isso. A sua queda é iminente. Mas isso não basta. É necessário viver a palavra em cada momento do dia. Melhor seria fechar o diário três a quatro vezes por dia. Ao meio-dia, às quatro, à noite, para perceber se estamos vivendo ou não a palavra. Se ela está mexendo conosco. Ai daqueles que não tem nada para escrever à noite e quebram a cabeça para encher linguiça e escrever frases de anjinhos, sem sentido. Se você quiser que a sua vida floresça, que ao teu redor a vida floresça, então viva a palavra. Gere Jesus. Encarne Jesus em você e ao seu redor. Jesus é a palavra encarnada. Não é a palavra pensada, ou falada, ou sonhada. Quem não vive a palavra é filho do demônio, que conhece a palavra e não a vive. Deixe que a palavra penetre as camadas mais profundas do teu ser. Deixe que a palavra converta as camadas mais profundas do teu ser. Deixe a palavra mudar a tua afetividade. Deixe a palavra acalmar a tua raiva e teus instintos. Com a palavra você se torna uma outra pessoa. Você se torna consanguíneo de Jesus. Ele diz, quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem faz a vontade do pai? Quem coloca em prática a minha palavra? Este é o meu irmão, meu pai, minha mãe. Viver a palavra nos torna irmãos de sangue de Jesus. Conscientes que não existe palavra a não ser encarnada, praticada e vivida, vamos ouvir novamente o trecho que hoje a liturgia nos propõe. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a punham em prática. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais movem o nosso coração. Música 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 Vamos parar um pouco agora para pensar em um propósito que guia o nosso dia. Pode ser também continuar com o propósito de ontem, conscientes de que nesse mundo a palavra pode ser encarnada e praticada. Palavra sem carne é mentira do encargido. Portanto, vamos pensar em qual palavra podemos viver hoje com todas as nossas forças. Música 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 Vamos dedicar uma semana a semana a semana a semana a semana. Mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Música 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 Feliz o ventre que te trouxe, paz e alegria a todos. Feliz quem pratica a palavra, paz e alegria a todos. Música 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 Somos peregrinos e viemos hoje aqui. Música 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 Música